O que é a amônia? Olá, você sabe o que é a amônia? É importante ressaltar que a amônia não é cumulativa nos organismos. Como os nossos próprios corpos produzem amônia, eles mesmos se encarregam de expelir qualquer excesso. Mas como quase todo composto químico, ela pode ser prejudicial à saúde em altas concentrações, ou se usada de forma errada. A Votorantimetais usa amônia na separação de níquel e cobalto na hidrometalurgia. Mas como sabe que ela pode ser perigosa... Tem o maior cuidado com o transporte, o descarregamento e o armazenamento do gás. Esses procedimentos são normas de segurança obrigatórias para se lidar com este tipo de produto. Eles garantem que em nenhum momento a amônia entre em contato direto com os trabalhadores, ou que seja solta no ar em concentrações prejudiciais. Viu só? A amônia não é o bicho de sete cabeças que muita gente acha. Mas é claro que ela exige cuidados. E esses cuidados a Votorantim Metais, em Niquelândia, tem com certeza. Porque para ela, o compromisso com a saúde e a segurança das pessoas está em primeiro lugar.